E a Polícia Federal começou a ouvir o depoimento de militares investigados pelos atos golpistas em 8 de janeiro. A Paula Cuenca traz as informações. Nesta quarta-feira, 89 militares foram ouvidos pela Polícia Federal na Academia Nacional de Polícia por conta das investigações a respeito dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Entre os militares que foram ouvidos estão três generais. Um deles, o general Gustavo Henrique Menezes Dutra, que era, até esta terça-feira, o comandante militar do Planalto. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União. Mas, na verdade, o general Dutra já estava afastado desse cargo desde fevereiro. Isso por conta de desconfianças dentro do governo federal a respeito da atuação do general em relação a esses atos golpistas. Cabe destacar que foi enquanto o general Dutra estava à frente do comando militar do Planalto que o acampamento foi instalado em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília. Investigações mostram que há uma grande relação entre o acampamento em frente ao quartel-general do Exército e os atos de depredação que aconteceram no dia 8 de janeiro. O Exército chegou a disponibilizar ônibus para que os militares fossem até a Academia Nacional de Polícia prestar o depoimento. Mas alguns dos militares optaram por ir de carro, utilizando o seu veículo próprio. Esses depoimentos foram tomados dentro do inquérito que foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar a possível omissão ou conivência de autoridades com os atos de depredação do dia 8 de janeiro. E ainda cabe destaque para outra notícia também desta quarta-feira. A Advocacia-Geral da União publicou no Diário Oficial um parecer proibindo que pessoas físicas ou jurídicas, empresas, possam fazer qualquer tipo de contrato ou processo de licitação com o governo federal se essas pessoas ou empresas tiverem envolvimento com os atos do dia 8 de janeiro. De Brasília, Paola Cuenca para o SBT News.